O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, hoje é sexta-feira Vamos então juntos escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis E foram até Ele Então Jesus designou doze para que ficassem com Ele E para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Bonerges Que quer dizer filhos do trovão André, Felipe, Bartolomeu, Mateus Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu E Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem, querido irmão e irmã Hoje Jesus, neste Evangelho, enviou os discípulos para a missão E também quer enviar cada um de nós Porque não viemos ao mundo por acaso Temos aqui uma missão a cumprir E essa missão deve ser feita com muito discernimento, com amor e alegria Nós possamos pedir ao Senhor hoje que nos ajude, que nos fortaleça E que nós possamos verdadeiramente ser discípulos e discípulas do Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém